Oiê, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos junk foods que eu adoro aqui dos Estados Unidos, sei! Se é sua primeira vez aqui no canal, aproveita já pra se inscrever nesse botão vermelhinho, já deixa aquele like que assim você me ajuda demais na divulgação do canal, tá? Olha só, gente, eu sei que muita gente vem pra cá, passeio e tudo mais, e aí gosta de ir ao mercado, caçar novidades, né? Procurar coisinhas diferentes pra provar, eu sei porque eu também era assim, gente. Eu vinha pra cá e eu perdi, assim, horas no Walmart, procurando coisas diferentes, comprando coisas diferentes pra provar, principalmente da vez que eu vim e fiquei numa casa em Orlando, que aí tinha cozinha e eu podia aproveitar mais pra comprar coisas, de repente, congeladas, pra testar e tudo mais. Então, eu selecionei algumas coisas que, assim, eu acho bem gostosas. Vale lembrar que eu não consumo essas coisas no meu dia a dia, tá? Eu separei essas coisas aqui pra mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. Mas no meu dia a dia eu prefiro fazer, assim, uma, né, escolher opções mais saudáveis, tá? Então, vamos lá que tem muita besteira pra ser compartilhada nesse vídeo. Eu vou começar com um negócio que eu adoro demais, desde o Brasil, mas é que a gente tem uma infinidade de marcas, que é o quê? Waffle. Essa delicinha aqui é da Eagle. A Eagle é uma marca da Kellogg's, tá? É bem famosa aqui nos Estados Unidos. E, além dos waffles, né, que eles possuem, como esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, eles também possuem panquecas, enfim, outras opções. Eu peguei o Waffle pra mostrar pra vocês, porque é o que eu mais gosto. E aqui nos Estados Unidos, eles têm dois tipos, né, aqui da Eagle. Tem essa versão aqui, que é a Belgian Style, que é um waffle mais fofinho. E também tem a Homestyle, que é muito parecido com aquele waffle da Forno de Minas que a gente tem no Brasil. A diferença é que aqui eles fazem vários sabores, tanto dos waffles como das panquecas. Então, por exemplo, essa linha aqui do Belgian Style tem quatro opções, olha, de sabores. Tem o original, que é de baunilha, tem o de blueberry, tem o de chocolate e tem esse aqui que eu comprei dessa vez, que é o de canela e açúcar mascavo. E é super gostoso. Esse daqui eu gosto de comer, assim, num café da manhã num domingo, assim, sabe? Bem, assim, atípico mesmo. E aí eu faço com morangos, framboesas, frutas vermelhas no geral, coloco um pouquinho de mel e fica uma delícia. Aqui eles têm muito hábito de consumir maple syrup, mas eu prefiro mel, acho que fica mais gostoso e tudo mais. E aí você só coloca na torradeira uns minutinhos e tá pronto. Dá pra fazer no forno também, mas eu faço na torradeira porque é mais simples e mais rápido. Então esse daqui é legal pra você que vai vir aqui pros Estados Unidos e vai, de repente, alugar uma casa ou um apartamento via Airbnb. E aí dá pra você comprar essas coisas e testar, ver se você gosta e tudo mais. E é legal porque é barato, tipo, uns R$3,50 essa caixinha aqui com seis waffles, tá? Acho muito, muito gostoso. E aí outra coisa que eu acho, assim, uma delícia. Se eu pudesse, eu comeria todos os dias da minha vida, sério, porque acho que é a coisa que eu mais amo. Moço, se você perguntou assim, claro, o que você mais ama comer? Eu vou responder que é o quê? Batata frita. Sim, eu amo batata frita. E aí, mais uma vez, essa é uma opção pra você que vem pra cá e fica numa casa, né? Que aí dá pra você botar pra assar ou fritar. Enfim, eu boto no forno. Que é o quê? A batata frita de batata doce. Ó, essa daqui, no caso, é até temperada com pimenta. Eu acho, gente, essa batata maravilhosa. Ela é bem apimentada, mas assim, bem apimentada real. Que eu gosto muito de coisa com pimenta, então, pra mim, ela é muito gostosa. Mas é uma pimenta, assim, bem forte, tá? Eu faço essa daqui no forno. Demora uma meia hora, assim, pra ficar pronta, mas é deliciosa, vale muito a pena. E, bom, é mais uma dica aí pra quem vem pra ficar em casa, apartamento, né? Porque aí tem onde fazer. Então, se for o seu caso, quando você passar ali no corredor dos congelados, tenta essa batata doce. E a batata doce daqui é diferente da do Brasil. Aqui a gente tem uma batata doce mais alaranjada, que eu acho super gostosa. E é dessa batata que eles fazem essa batata frita aqui. Eu compro, normalmente, dessa marca mesmo aqui, tá, gente? A Alexia tem várias opções de batatas nessa marca. Desde daquelas estilo waffle, batata doce, batata normal, enfim, tem tudo quanto é tipo. E aí, né, é algo, assim, que eu gostaria de consumir todos os dias, mas não tá rolando. Próxima coisa que eu te indico a comprar aqui. Essa daqui não tem problema. Se você for ficar em hotel, dá pra se resolver. Aliás, daqui pra frente, tudo dá. É o quê, gente? Donut! Bom, eu fiz um vídeo de Clout Leva no Dunkin' Donuts, mas aqui nos Estados Unidos, o Crispin Cream também é super famoso. Inclusive, tem gente que prefere o Crispin Cream do que o Dunkin' Donuts. Eu acho assim. Os dois são maravilhosos. Cada um tem a sua qualidade. Não consigo eleger qual é o melhor, porque pra mim os dois são muito bons. A diferença é, o Crispin Cream, ele é glazed, ele tem uma camada de açúcar mais molhadinha, assim, em cima do donut. Então, ele fica diferente, ele fica super gostoso. A massa também é diferente. E, assim, Crispin Cream tem uma loja aqui em Miami, mas fica bem longe da minha casa. É lá na parte norte de Miami. Dá uns 10, 15 quilômetros aqui da minha casa. Então, assim, não é um lugar que eu frequento. E Dunkin' Donuts tem, tipo, a uma quadra aqui da minha casa. Então, óbvio, eu acabo indo mais ao Dunkin' Donuts. Mas, uma coisa interessante a sergita é, Crispin Cream você compra no mercado. Tem pra vender essas caixas, tem umas maiores também. Tem da versão do Boston Cream, entre aspas, dele, né? Que é aquele recheado. Tem esse daqui só com açúcar, que é esse daqui, ó. Original Glazed. Tem também com o chocolatezinho por cima. Então, Crispin Cream você consegue comprar no Publix, no Target, no Walmart. Então, assim, você encontra com muita facilidade. E é sempre muito gostoso. Não pense que é porque ele tá vendendo no mercado que ele é ruim. Porque não. Ele é muito mara. E vale a pena. Essa caixinha aqui, ó, custou R$4,29, tá? De delícias. R$4,29 por essas delícias maravilhosas, né? Então, recomendo que se você vier aqui pros Estados Unidos, você prove Dunkin' Donuts, Crispin Cream. Porque é maravilhoso. A gente não tem essas coisas no Brasil. Então, por isso que eu acho que vale a pena vir pra cá e provar essas coisas mesmo, assim, sabe, gente? Se tá de férias, se tá curtindo, prova mesmo. Próxima coisa que é muito famosa aqui é o quê? Tostitos! Gente, eu amo tostitos, amo real. E aqui, eu já falei pra vocês, ó, aqui nos Estados Unidos, eles têm grande influência da culinária mexicana. Então, é muito, muito fácil de você encontrar diversos tipos de tortilha, diversos tipos de guacamole, sour cream. Tudo que é relacionado à cultura da culinária mexicana, você encontra com muita facilidade aqui. E é o caso também dessas tortilhas aqui. Tostitos é o mais famoso, mas o que eu mais gosto é um que eu não encontrei no mercado. Que é um que a tortilha é azul, eles chamam de blue corn. Pra mim, é o mais gostoso, é mais saboroso. Tostitos é mais, parece um doritão, assim, sabe? Mas esse aqui é muito gostoso, que é o com toque de limão, muito bom. Esse pacotão aqui, ó, é o tamanho regular daqui nos Estados Unidos, tá? Ainda tem maiores. Custou R$4,29. E aí, você come com guacamole ou então essas salsas aqui, ó. Essa daqui é da marca até do Publix, ó. Essas salsas, que nada mais é do que tipo um molho de tomate temperado. Não é muito molho porque não tem textura de molho, é mais grosso do que molho. E aí, é super gostoso pra comer com tostitos ou com qualquer outra tortilha, ó. Inclusive, eles têm até o próprio queijo e salsa deles, ó, da marca deles. Mas eu nunca provei da marca deles. Eu prefiro sempre comprar esses assim, mais fresquinhos pra provar, porque eu acho mais gostoso. Mas, gente, tostitos é muito bom. Então, se você vai vir pra cá, gente, com tostitos, uma salsa e uma cerveja, maravilhoso, maravilhoso. Assim, como eu falei, não é nada saudável. Nada que eu tô mostrando aqui é saudável, mas é muito bom. Vamos agora falar de doces. Uma coisa, assim, que todo mundo que vem pros Estados Unidos faz é provar óreos. E, claro, vale muito a pena. E aí, eu peguei essa daqui pra mostrar pra vocês, porque é maravilhoso isso aqui. O legal de óreo é que, assim, ó, eles lançam muitos sabores diferentes por temporadas. Então, por exemplo, no outono eles lançam a de Pumpkin Spice. Aí, de vez em quando, eles lançam a de Cinnamon Bowl. Eles vão, tipo, sempre mudando, assim. Eles sempre colocam uma edição especial, assim. É super legal isso. Então, vale a pena ficar de olho. E essas Oreo Thames Bites, elas não são novas, tá? Mas é muito gostoso. E aí, ó, vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui. São óreos pequenininhas, com cobertura de chocolate branco. Mas tem também a de menta e a de chocolate ao leite também. Então, isso aqui é bem legal também. Custa, tipo, três e pouco. Não é caro. E vale muito a pena. Tenho certeza que quem gosta de chocolate, Oreo, essas coisas, vai amar provar isso aqui. E já que eu falei de bolacha, né? Vou mostrar essa daqui que eu amo demais. Pra mim é a melhor. Que a gente até tem no Brasil, aquela Cassino, né? Aquela marca do pão de açúcar. Essa daqui é dessa marca Pepperidge Farm. E é a bolachinha Milano. E ela é de chocolate com laranja. E tem vários, vários sabores. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela é. Porque ela parece uma bolacha champanhe. Só que ela tem uma fina camada de chocolate e uma fina camada de, tipo, geléia de laranja. Cara, é maravilhoso isso aqui, ó. É maravilhoso, ó. É um biscoitinho assim, ó. E aí o biscoitinho é super leve. E aí, assim, eu não sou muito, tipo, fã de doce açúcar puro. Eu gosto mais de um doce mais equilibrado. E essa daqui, pra mim, é uma combinação perfeita de biscoito, chocolate e laranja. Sério, isso aqui é maravilhoso. E tem de vários sabores. Tem de framboesa. Putz, tem de muitos sabores. Então, é muito fácil de achar em qualquer mercado isso aqui. E vale a pena provar. Isso aqui, gente, ó. Isso dá pra levar de volta pro Brasil. Esse pacote aqui também, entendeu? São coisas, assim, que você pode comprar e provar aqui. E depois levar na sua mala, tá? E pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar dois chocolates que eu adoro. Que é o S'mores Crunchers. Que é o quê, ó? São essas bolinhas aqui, ó. Com chocolate, biscoito e marshmallow. Que é S'mores, né? E aí, ó. Tem de outras variedades também, tá vendo? Isso aqui é super gostoso. Esse chocolate que eu adoro. Daí ele é assim, ó. Vou mostrar como é que ele vem. Ó. Ele vem assim, ó. Tá vendo esses pedacinhos? Ai, gente, isso aqui é muito, muito bom. Ó. Ele é assim. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro esse aqui. É um chocolatinho que vale a pena. E também é super fácil de você achar em qualquer mercado, farmácia. Aliás, quase tudo que eu mostrei aqui... Não. Tudo que eu mostrei aqui, vocês encontram até em farmácias aqui nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma noção, tá? E por último, eu vou mostrar esse M&M's. Eu amo M&M's, gente. Amo, 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 amo. Já provei todos que existem aqui nos Estados Unidos, porque eu acho muito gostoso. E o meu favorito dos últimos tempos é esse aqui, ó. De café. Ai, é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso esse de café. Eu gosto muito do de peanut butter tradicional. Eu gosto daquele da embalagem amarelinha. Adoro o de caramelo. O de amêndoas é muito bom. Ai, gente. Assim, eu gosto de todos os M&M's que existem aqui nos Estados Unidos. A gente tá muito bem servido de M&M's, amém, senhor. Ai, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar coisas que, pra quem, de repente, tá vindo a primeira vez aqui pros Estados Unidos, vale muito a pena conhecer. Porque, realmente, né? Quando a gente viaja, a gente quer provar coisas diferentes. A gente quer provar coisas que são, né? Que vendem somente naquele lugar. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E se você indica aí alguma coisa muito específica, muito top, muito maravilhosa, que tem aqui nos Estados Unidos, que você conhece, que você já provou, enfim. Eu vou amar a interação de vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!